Bom dia, tudo bom? Hoje o nosso destino é um destino de bem-estar, um destino urbano, uma academia, é claro, companhia atlética com muito estilo e a gente vai aproveitar, vamos ser recebidos aqui por dois queridos para contar as novidades. Bom dia, Vanessa, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom que você veio conhecer nossas novidades, hein? Ai, eu adoro treinar aqui, acho que essa academia tem muito estilo e eu quero saber o que está acontecendo. Olha como ele está produzindo ideias, irmão. É verdade, veja bem, nossa primeira novidade que a gente está trazendo para o Brasil é o Zumba, é uma aula de ritmos latinos, muito bacana, que a gente... Deixa a gente bonito e elegante assim? Deixa bonito, deixa bonito, deixa bonito. A gente queima muitas calorias e se diverte muito, que é o que a gente propõe aqui na companhia atlética, bem bacana. E a gente fez um treinamento, a gente trouxe essa modalidade lá da Colômbia, é uma febre no mundo inteiro já, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, então o Zumba é muito divulgado lá. Mas aqui no Brasil a companhia atlética está sendo a precursora, então a gente foi fazer, os nossos profissionais foram os primeiros que foram fazer o treinamento, a gente foi para São Paulo, se reuniu no final de semana para fazer esse treinamento de Zumba. Aliás, é um destino urbano de bem-estar, como eu falei, mas ao mesmo tempo é um destino onde você conhece pessoas, você se relaciona, não é? Como é que é isso, Vanessa? A gente costuma falar assim que a gente é quase como um psicólogo, então as pessoas procuram a gente para conversar, para fazer amigos, para contar viagens, para tentar as coisas, isso é muito bacana, né? E é legal porque aqui parece um clube, onde você encontra seus amigos, faz suas atividades, conversa, depois vai relaxado para cá. E nessa aula de Zumba, todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. O que a gente pede na aula de Zumba é que as pessoas se soltem. Então você não pode ter vergonha de rebolar, não tem que ter vergonha de suar, medo de despanchar o cabelo, nem nada disso. A gente se diverte bastante nessa aula de Zumba. Vamos experimentar daqui a pouquinho. Vamos conhecer a academia? Eu acho que tem um monte de gente curiosa para conhecer, porque a academia... Ela falou de clube? Vamos, bora, bora. Vamos conhecer a academia e a gente vai fazer a aula de Zumba. Você topa? A aula de Zumba? A aula completa, não pode ser um pedacinho. Não, um pedacinho. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos tomar um suquinho enquanto isso, cara. Vamos tomar um suco. Tomar um suco. Vamos, vamos, vamos. Então, Carmen, ali a gente tem a partir do nosso cardio também, que as pessoas pedalam, vão fazendo esteira. Vai ficar bem forte. E aqui é para a gente, além de a gente ser espelta, a gente precisa dar uma suadinha. Sarado, sarado. Precisa pegar um pouco de peso também nas máquinas novas. Então, isso aqui é tudo novo. É uma parte nova que a gente tem. Outra novidade quentíssima que a gente conheceu na academia foi este equipamento cheio de design, que trabalha a resistência muscular de uma maneira bem dinâmica. A aula se chama HUBBER, mais uma da companhia atlética. Mas essa eu não encarei, não. Preferi ficar no suquinho, me preparando para requebrar. Essa pausa para o suquinho foi só para ganhar energia e coragem. Afinal, fui desafiada e vou ter que encarar. É isso, Vanessa? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos ver o que é essa aula de Zumba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente vai nos estar te esperando. Hey, baby. Yeah, yeah. You wanna party a while? Yeah, yeah. Well, come on in. Come to do with me. Yeah, yeah. Yeah. É lógico que eu vou por si. Uh, pra quem quiser queimar a caloria com muito estilo. Essa foi a dica do Bloco Destino de hoje. Até semana que vem. Everybody, everybody, everybody... Everybody, everybody...